Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo para o canal E hoje pessoal, vou ensinar como você está gravando a tela de jogos Você que gosta de estar gravando a tela de jogos, mas não sabe como Vou ensinar aqui um passo a passo bem simples Bom pessoal, estou usando aqui um A02S Infelizmente ele não vem com gravador de tela de fábrica E como você vai estar gravando a tela de jogos Você vai estar vendo aqui na Play Store Aqui na Play Store, pessoal, você vai estar instalando um gravador de tela Você pesquisa aqui o gravador de tela Ele vai estar mostrando aqui várias opções de gravador de tela Que você pode estar baixando Vou estar instalando aqui esse primeiro Você clica nele aqui Aí clica na opção de instalar E vai estar instalando aí, pessoal Vê aqui que ele não é um app grande Ele já está instalando A gente está esperando que ele instala para a gente estar configurando ele A gente está esperando aqui, pessoal, a gente está lá A gente está lá Vem aqui no aplicativo, pessoal, entra aqui no aplicativo Vai estar aí configurando ele Ele vai estar aqui, pessoal, demorando aqui um pouco para abrir Então quando ele abrir, opa, foi aqui, deixa eu ver Está clicando nesse anúncio Foi pessoal aqui, pensei que ele fosse demorar mais um pouco Pode ver aqui que ele já vem com a opção aqui É do idioma português ativo Só você vir e confirmar aqui E aqui, pessoal, ele vai estar dando aqui as instruções Para que serve cada opção aqui no gravador E aqui ele vai estar dizendo aqui Que é uma janela flutuante Para usar os controles de forma mais conveniente Você clica aqui em avançar E aqui clica aqui em começar, pessoal Vai pedir aqui algumas permissões Você clica aqui em permitir E aqui, pessoal, pode ver que apareceu aqui o íconezinho Para você estar iniciando a sua gravação Aí você clica nele aqui Que ele vai pedir outra permissão Você clica aqui só em durante o uso do app Pode ver que ele vai perguntar Ou iniciar a gravação ou transmissão com o app Screen Record Você clica aqui em iniciar agora Pode ver que ele vai estar aparecendo esse íconezinho aqui, pessoal Eu vou estar pausando aqui a gravação Para estar entrando aqui no jogo Aí você entra aqui no jogo que você quer jogar Entra aqui no Subway Surf E aqui, pessoal, pode ver que tem um íconezinho aqui Caso você não queira Você pode estar mudando ele aqui Para não atrapalhar você nos seus jogos Você pode estar mudando o íconezinho de local Pode estar deixando aqui desse lado Ou pode estar deixando lá embaixo Pode estar deixando ele aqui onde ele estava mesmo Está só esperando aqui o jogo abrir Está colocando aqui uma idade Vou colocar uma idade qualquer aqui Vou esperar aqui o jogo abrir Quanto, pessoal, aqui o jogo abriu É só você estar vindo aqui Clicar aqui em volta É... Dá play na gravação Ela vai iniciar a gravar É só você começar aqui a jogar, pessoal Normalmente aqui, ó Você vem aqui Joga aí, ó Pode ver que ele Não atrapalha em nada aí na sua jogabilidade, ó Vê que está Tudo de boa aqui Vê que... E continua gravando aqui, pessoal Pode ver que os minutinhos aqui estão contando Você clicar aqui Mostra aqui que os minutinhos estão contando Pode ver aqui E é basicamente isso, pessoal E se você quiser que está encerrando aí a gravação Você clica aqui no íconezinho, ó E é só estar... Caso você queira pausar Se você pausar aqui a gravação Pode ver que ela pausou, ó Pode ver que aqui o tempozinho pausado E caso você queira ser a gravação Se você está clicando aqui nesse íconezinho Nesse quadradinho aqui, ó Você clica nele O vídeo está a ser guardado Aí você volta aqui Pode ir lá na sua galeria, pessoal Que vai estar aqui o vídeo Que a gente gravou Está aqui, no caso aqui Vou entrar nele aqui Pode ver que está aqui todo o vídeo Que a gente gravou, pessoal E a sua tela de jogos E é basicamente isso, pessoal Se você gostou do vídeo Deixa o like Tamo junto E até a próxima